Vamos partir para o Norcal. Hoje a gente vai começar a gravar as guitarras, eu já fiquei ontem lá com o Brandon tirando o som da guitarra, a gente ligou alguns dos amplificadores que ele tem lá e a gente testou o diesel do VH4 e a gente já sabia que ia ser o principal do som da guitarra e realmente está dando um pouco de medo e a gente testou também o 5150 que tem uma cara parecida com o diesel, mas eu não quis usar ele porque tem algumas frequências que eu acho que não vou conseguir me livrar depois na mixagem. O Brandon também tem outro amplificador que é um custom italiano chamado Brunette, que a gente até usou nas gravações do Angra bastante. tem um som um pouco mais Marshall assim e a gente vai provavelmente usar para solos. E o nosso amigo Raoninha aqui nos emprestou hoje um Meza Bug, um Dual Rectifier Roadster e a gente vai testar ele hoje também, provavelmente somado com o diesel vai ficar bem interessante então eu acho que esse vai ser um som limitado. Esse é o meu brinquedo novo. Uma legítima PRS custou 24. Me vazou mal! E aí? Sumida é, rapaz? E aí? Tá certo? E aí? E aí? É mesmo? Vocês já ligaram então? Já está timbrado? Já. Já, então é só sair gravando. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá ver aí, ver se é isso o meu time. Então vamos lá, se a gente quiser. Já se ligaram. Aquele grave que tocou faltando aqui está aqui. No final eu não sei, mano. Eu também, cara. Fico 4 dias ouvindo essa porra ali. Só que agora tem que mudar a hora. Cara, deixa eu... Deixa eu dar uma ouvida, Breno. Calma, seu amigo. Eu não sei essa frase. Eu tava. Vai mais em cima do laço aí, Breno. Tá muito... Tá diferente da última vez. Mais em cima do laço, velho. Eu vi meio que... Eu tô pegando o... Eu tô pegando o... Eu sei que tô pegando o... Não, não. Vai no laço, cara. Tô te estranhando, cara. Se não é esse tempo antes, você já... Acabou. Tô puxando, velho. Já tá na minha cabeça. Ela funciona mais direito. Tá cheio. Tô vendo? Tudo bem, cara? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Certo? Fala, tia. Tudo bem? Fala, não. Fala, não. Deixa eu chorar. Deixa eu chorar. Deixa eu apagar aí, se a gente apagar. Fiquei pensando assim, qual é o melhor som de guitarra de sete coras que... do rock, assim, né? Do metal. Aí eu lembrei do som de guitarra por ali. Por ali. Aí um aluno meu encontrou o cara. Caralho, sério? Porque ele nem conta se ele tava pra comprar, né? Pelo Lens eu nunca vi no Brasil. A de sete. E aí agora... Olha a nossa. Legal, legal. Olha o clique aí, meu. Puta que pariu. Nossa, não dá, cara. Nossa, vai ser despedido. Não é mais um negócio também, cara. Olha o início da música. Daqui a pouco vai perder tudo ali a gravação. do brilhante de bateria. . Depois tem uma latinha que pode abrir. . Depois é fusionado, né? O volume era máximo e é baixinho. É laço! Então é isso, terminamos o primeiro dia de gravação de guitarra. O Paulão gravou aí a música Metal Pesado. Amanhã tem mais guitarrinhas, o Barbalzão deve fazer mais uma amanhã. E assim vai, tem mais uma semana e meia mais ou menos de guitarra aí. A gente vai brincar. Guitarradas. A música vem entrar em ação já já, hein? Os trinquedinhas de papai. Ó, na verdade o pedal é uma merda, mas ele é azul, eu acho bonito. Vou usar. Entendi. É, dá uma cor, né? Fica meio anil na direita. Só um meio puxando pro azul assim. É que não te vejo. Vamos, rapaz. Eu pensei que tu tava já gravando a outra parte. Não, vai lá. Tá tudo bem, Paul? Não. Nunca esteve tão ruim. Tá filmando essa música que tô acertando pelo menos um pouco? Tira fora isso aí, né? Vamos fazer um final aí, legal. Como é que é o rolo do Morena? Não, não, não. Fica muito estranho. Deixa eu fazer um final comum, né? Vamos fazer uma filmagem aqui, mano, assim, ó. Olha essa parte. Eu entro pra mim. Eu entro pra mim. Eu entro pra mim. Eu entro pra mim. Tá muito leve, hein? Eu não sei de onde é que tá. Ah, peraí. Falta aí que eu tô confuso. Caralhinho, né? Caralhinho, né? Pega uma fachura assim e chega a dar gosto. Não. Não mais isso aí. Peraí. Tem que fazer. Tem que pra guardar lá. Tá bom, né? Quase o ritmo, né? Não é direitinho? Não fica tão esboalado. E aí, fora não consigo, cara. Nossa! Laço fácil, extremo. Conta o nós três e põe bem em cima. Acho que é mais fácil. Você fez assim a última vez. Cara, eu não consegui desfrá-la que tava fácil. Você tá gravando? Não, eu não. Mas tem de conta que a gente já vai fazer um disco, cara. Tá gravando. Ah tá, eu não tava aparecendo ali. Tipo um disco que se grava. Eu faço meio retardado. Não completamente. Não pode ter 100% de confiança em mim. Mas não tanto, mas 0% também não. Mas tem de conta que você vai fazer um lucro só que vai sair. Tá, mano? Vou fazer isso aí, amigo. E tá bom. E tem de milhões de copos já eu não sei. Milhões de copos não sei. Tô de gato, é? Mas que é legal. Mi milhões de copos não não diga. Essa cara é de desesperança. Pensa só tá desesperança, né cara. É. E nada bate, tá tão gostoso. Fazer o buggy. Buggy, buggy, buggy! Os três levantam e começam a dançar o som de risco. É, a gente tem o som de risco. Os sons de risco. É. Tá chungado? Tá, tá legal. Tá bom assim? Tá, tá. O cara tá metendo ficha, não tá com fé? A gente tem que ser com fé, não. Eu sou o cara de mais fé que eu conheço. Eu sou praticamente o sacristão. Atenção. Muita atenção nesse momento, hein? Eu sei. Mas às vezes eu leio os lábios. Avisa aí, galera. Nós vamos abrir 12 segundos de som. Ah, mas vai desforçar tudo, né? Não é, não. Passar sem ideia. Tão fazendo quatro dobras de guitarras. Duas com o Diesel. E duas com o Buggy. Aí quando soma tudo... Cai o mundo! Cai o mundo! Olha aí. E aí? Me dá uns cinco minutos? Ah, não. Já vamos sair pegando fogo, tá louco? Vai se foder. Puxa aí! Cara, agora a gente tá esperando o Brandon voltar em descanso. Ele tava gravando uma gosa, né? É um fruto que não aguentou a balada. Quando você sai sangue da brilha. Cara! Essa sim. Eu amo mesmo. Aqui, eu amo mesmo. Então deiração. Eu amo mesmo, né? 5 músicas já prontas de baixo, faltam todos os temas, todos os solos e todos os baixos Todos os teclados, todas as vozes, todas as letras, todas as capas, todas as fotos, faltam algumas coisas Minha primeira banda que eu tive de Netflix era Sepulcred Sepulcred? É, Sepulcred, eu acho E aí, olha só, daí não tinha bateria, porque não existia bateria, não é porque não existia bateria nesse estilo na época Aí a gente pegava e ensaiava só guitarras, óscaras, só que a gente se vestia tudo assim, cara, com espregão assim grandão Cara, tipo, ensaiava 15 minutos assim, qualquer coisa e ficava se vestindo umas 3 horas mais ou menos E aquela época, cara, eu me lembro que eu saí uma vez no ano inteiro, uma vez, na noite, uma vez só Porque era só ficar em casa Estudar em casa? Não, eu só ficava em casa meio doido Ficava muito pesado e tocando e abordeu E não batia muito, né? E hoje você faz o quê? Sai duas vezes por quando? Não, não Pelo menos eu sou mais social agora, né? Nem isso posso mais fazer, mas isso daqui é o que é verdade Sabe, mas você vê, conversa, antigamente o cara saia dele pra brigar mesmo Meio que pra brigar Eu não quero sair meio que pra brigar, Paulo É isso aí, gente Cara, gente, gente É isso aí Não 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 é isso aí É isso aí BITTIME Não é isso aí Não é isso aí É isso aí Tu acha que gostou do solo? 18 Um jeito Acho que tem que fazer coisas mais doideiras, né? Tipo o Sao Sol do Tem Aquele eu acho que é do cacete. É, meu estilo é isso aí mesmo. Mas aproveitando do barulho. Eu não consigo tocar isso nem nos meus sonhos. Agora tu põe no clique. É laço estrema. Prepara essa porra aí. Tem que puxar um pouquinho antes, então vou pegar a primeira nota. Cara, ele cai em cima. Vai se fuder. Para, Breno. Que é de fuder tu, cara. Caúcho, filho da puta. Vem de encaixias, meu amigo. Picota, é, não, não, não. Picota, não, não. Agora puxa para o lado. Dá para pegar o funzinho do esquema. Eu sou a emoção meu do disco. Tem? Esse aí? Só esse aí. Só esse. Parece ter laço. Ele pode ir alguma coisa além. Alguma coisa. Agora? É, agora fudeu. Agora fudeu. É, agora fudeu. É, agora fudeu. É, a aflitação total e já... É. É, mas você tá desse jeito, virando com essa cara, pô. Cara, com a cara. Beijo. Olha, tá? Tipo... Mele, tá? Mele, segundo, ó. Eu não sou um robô, né? Também é foda. E olha a frase que é, né? Quintina 145, cara, tá louco? Eu quero me fuder. Amador. Deixe, por favor. Puto compran. Ai, ai. Muito bom. Diz, militante. Não, tenho nada escondendo nada. Nada, nada. Tens lá partes que você falou sobre lá... troca errado, sabe? Não mexe. Não, não, aí tá certo, Breno. Não mexe. Não mexe. Vou pegar mais café, Cassi. Do caralho, né? Eu tô feliz pra caralho, era isso. Deixa eu dar um depoimento. Grava, grava, grava. Tô muito feliz com meus solos agora. Foi exatamente do jeito que eu queria gravar. E era isso, né? Uma beleza. O cara até quis fazer um depoimento. Que coisa que nunca acontece. Tá legal pra caralho, tô captado. Que sonho, verdade. Tá bom, né? Sério? É, agora é Paulo. É coisa do... Do capeta. Eu peguei um som na última gravação. Eu o quê? Eu tive um som que eu furtivo por causa que eu acordava. Ele conversou que alguém que a gente não sabia, falou que durante as relações pés e a paz, ele teve pesadência pra evitar. Eu tive insônia. No fim, que tipo, foi cinco dias do som. E depois pra mixar o ten, 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 ten. Só parte do som que começa com... Foi cinco horas que só pra mixar aquilo. E foi ele e Felipe pitilhando comigo. Nossa, foi foda. Fala pra papai se você vai ter pesadinhos ou não com as guitarras do Almar. É, vamos ver esse ano. Mais um... Dois dias de guitarras. Como é que foi no Federal Quadrant? O que aconteceu? Conta pra gente. Tipo pesadinho. Dá um play aí, vai. Tipo pesadinho. 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 Obrigado.